Uhul, frio nas pernas. Hum, você falou que tá com frio nas pernas? Junta congelada, osso batendo. Você precisa usar uma calça comprida. Calça comprida? Acho que não tô pronto pra usar calça comprida. Bobagem, ninguém deveria andar por aí com frio no joelho. Tem que embrulhar a perna, como esses caras elegantes. Não afunda na balsa, use calça. Não, não, eu não. Tá legal! Aquele é o papai Guinda. Como está o hambúrguer hoje, senhor? Você é um anjo? Não, sou só um homem. Um homem de calça comprida. Não! Minha calça comprida! O que foi, rapaz? Não está com problema com a sua calça, não é? Não é nada disso, seu sirigueijo. Eu só acho que não sou bom como gerente. É, tem razão. Você é bom demais pra esse lugar. Por mais que eu não queira reconhecer, estou maior que o Siricascudo. É hora de seguir em frente. Pra onde ele está indo? Para um lugar chamado... Teia dos Homens. Parabéns, você passou no teste. Quer saber? Eu nunca fiz o teste de motorista usando calça comprida. Eu vou tentar! Lá vai um homem de verdade. Vamos tentar o Baniz agora, mas vai devagar. Um pouco mais rápido. Ei, acho que estou pegando o jeito. Eu ia te reprovar e te mandar pra cadeia. Mas como você está de calça comprida e eu com esse sangue na cabeça, você passou. Finalmente, minha habilitação de motorista! Tranquem as portas, fechem as janelas. É o fim do mundo. Eu sinto muito. Não pode entrar. Esse filme é muito bobo para um senhor tão educado com essa calça comprida. São as regras. O quê? Proibido pra quem usar calça abaixo do joelho? Ai, eu não suporto essa calça! Eu sei que eu sou adulto, porque eu fui passado pra trás com essa calça com defeito. orte! O que está acontecendo? Que patético! Um homem de calça comprida chorando. Seu sirigueijo, por que não está vendo o filme? Como é que eu posso ver o filme com toda essa choradeira aqui fora? Seu sirigueijo, eu não estou pronto para usar calça comprida. Eu quero minha calça curta de volta. Mas não dá, porque isso aqui está preso em mim. Ah, pelo amor de Deus! Sinto muito pelas pernas. Tudo bem, eu sou uma esponja, lembra? Muito bem! Então quero você de volta na chapa amanhã bem cedo. E se te ajudar a se sentir mais adulto, pode fazer hambúrgueres ao ar livre. Ótima ideia! E eu vou dirigindo para o trabalho. Espere um pouquinho! Ah, não vai não! Com essa calça curta... Eu não sei como isso foi acontecer, mas ainda bem que acabou! E aí E aí E aí